Oi, sei lá, vou gravar a geração do YouTube, tudo bem com você? Tô falando meio baixo aqui, vou até fechar a porta Porque eu tô aqui no quarto Eu tô aqui em um quarto Que é um quarto muito especial Porque esse quarto aqui eu vou fazer a surpresa pro meu pai De Jesus Paz É, vai ser uma surpresinha Igual o que eu fiz no dia das mães com a minha mãe, se você não viu Vai tá aqui no meu canal mesmo Não vai tá aqui em cima porque eu não sei colocar, né? Eu não sei fazer essas transições de vídeo Aí tá, aí eu vou fazer isso Eu tô muito feliz, muito animada Eu fiquei sem postar muito Não postar muito porque eu tenho Muita coisa pra fazer na quarentena Dv, tudo Agora eu vou chamar ele Pai! Oi? Pode vir! Oi! Aqui eu queria te dar esse presente aqui Esse aqui, ó Que coisa linda, filha Que desenho bonito Tem mais esse aqui, ó Esse daqui é Olha Feliz dia dos pais Que lindo, filha Que presente E tá escrito aqui Te amo, pai Hum, que lindo Esse desenho aqui É você Essa aqui sou eu Esse aqui é um coração de cada metade Esse aqui é o seu metade E essa aqui é a minha metade Hum, que coisa linda E aqui tá escrito te amo, pai Aqui é o seu coração E esse aqui é o meu Que lindo, filha Gostou, papai? Adorei, amei Tem mais um Mais um? Mais um Segura aqui a câmera Segura Isso Que lindo, filha Adorei, adorei Adorei Presente Aqui, mais um Caramba Que coisa linda Explicar o desenho Isso aqui é um mundo Eu queria fazer como O que eu sinto Quando você tá perto de mim É O que eu sinto É sobre você É assim, ó Você é meu mundo Caramba Você é meu mundo Eu desenho aqui um mundo As nuvens E aqui escrito te amo, pai E aqui um coração Coisa linda E aqui é uma carta Que eu vou ler pro senhor Aqui, gente, ó Te amo, pai Você é meu Tudo Eu quero estar sempre contigo Feliz dia dos pais Caramba Obrigado E aqui tá escrito Júlia Que é meu nome Para Júlio Que é o nome do meu pai, gente E aí, papai, gostou? Adorei, filha Amei, obrigado Eu também te amo Eu também te amo, filha Feliz dia dos pais Obrigado Que Deus te abençoe Que Deus te dê saúde E você também Obrigado Adorei E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Clique em gostei Se inscreva no canal E ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo novo E é isso Já se inscreve no canal Na minha geração do YouTube E também me segue lá No meu Instagram Que vai estar Tudo aqui na descrição do vídeo Meu TikTok Que agora eu tenho um novo E também eu tenho Três contas no TikTok Que é o mundo das doidas Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo O nome do meu Instagram também E é isso Feliz dia dos pais Fala, pai Feliz dia dos pais Pai é aquele Dia dos pais Na verdade É todos os dias É, verdade Pai é aquele que dá atenção Que cria Entendeu? Isso que é o verdadeiro pai Né? A gente sempre tem que estar presente Na vida dos filhos Ali Dando atenção E principalmente Preparando eles Para o mundo, né? Preparando eles Para o futuro Para que eles venham a ter Um futuro brilhante pela frente Tá bom? Deus abençoe a todos Tchau, Seguroves!